NOSSA SENHORA DE NAZARÉ Ela está muito mais linda do que a gente pode imaginar Aguarda a gente, beijos! A gente está muito gostando, guarda ela! Linda! Gente, a gente está muito gostando, muito gostando mesmo! NOSSA SENHORA DE NAZARÉ M experiências de rádio Miserства O que é o resultado de que a gente precisa e agora por nós? Tchau, tchau. Tchau. Ela pegou só para... Tchau. 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 Galera, já estamos indo agora para a transladação. Já fomos para a moto Romaria, para o Silvio Fuvial, para a primeira Romaria. E a gente está indo agora. A equipe toda feita aí. O pezão já descalço. Só esperando para irmos na transladação. Aqui na estação 3, preparado para ir na corda, para vocês terem uma ideia de como é estar aqui na transladação do Silvio. Já achamos nosso lugarzinho aqui na corda. Vamos preparar agora para entrar e ir até o final. O início, sair do Colégio Gentil até a Catedral da Sede. Vamos lá. Mais um ano, mais um ano de promessa. E a gente está indo agora para o Silvio. Amém. 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 Mãe. A galera está aqui, pertinho dela. Aqui olha bem linda. Nossa senhora aquela galera. Tudo isso aqui em nome dela É a igreja dela Evangelizadora Pertinho, pertinho dela 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 Galera, chegamos ao Filho de Nazaré Pertinho, pertinho dela 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 Pertinho dela Pertinho, pertinho dela 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 O que é isso?